A partir de 2022, o ingresso nas casas do estudante da UFSM passa a ser através de edital. A decisão foi tomada para seguir as orientações da Controladoria Geral da União. O edital, ele é hoje um instrumento legal que a maioria, 90% das instituições de ensino superior no Brasil, já seleciona os seus alunos por edital. Então, é uma novidade para nós, no sentido de que a casa sempre abrigou todos, dentro do seu tempo, mas sempre abrigou todos. Então, essa não é uma realidade mais nossa a partir de 2022 e, sobretudo, essa cobrança do sistema da auditoria que diz, olha, a partir de agora é necessário a gente dar transparência para os processos de seleção e, portanto, o edital, ele é fundamental. Neste ano, há um acúmulo de alunos interessados na moradia estudantil, já que desde 2020 não há entrada de novos moradores. Também devido à pandemia, o número de formandos diminuiu e, consequentemente, muitos alunos ainda seguem na moradia. O Rede, com relação aos alunos com benefício socioeconômico, sobretudo o morador que está lá na casa do estudante, ele teve as suas contrapartidas suspensas. O que é isso? O aluno que tem o nosso benefício socioeconômico, ele precisa dar contrapartidas com relação a aprovações, com cargo horário matriculado e, nesse período, o Rede, então, ele deixa de cobrar essas contrapartidas. O que isso quer dizer? Que, assim como a gente está tendo um fluxo muito grande de novos ingressantes, muitos dos formandos não estão saindo da casa porque é a permissão, o Rede entendeu que era necessário um tempo, cada um no seu tempo, dentro da sua estrutura, para vencer, enfim, todas as questões de disciplina do semestre. Então, a gente tem um número de ingressantes muito maior que o número de vagas. Após diálogo da Praia com o Diretório Central dos Estudantes e as direções da CELS, foi definido um auxílio para os acadêmicos que ingressam em 2022 e não foram contemplados pelo edital. Também foi acordado que se abra um novo edital para alocar os alunos recém-chegados. A gente vai estar conseguindo dar um suporte financeiro, emergencial, aos ingressantes de 2022-1 que não conseguirem acessar nenhuma outra estrutura e que precisarem dos serviços da Praia. Como é que isso vai funcionar? A gente está lançando já na próxima semana um edital auxílio emergencial. Então, o Estrano vai poder acessar e vai poder receber o valor de R$ 375,00 como auxílio emergencial para a sua moradia. A gente sabe que R$ 375,00 hoje ainda é um valor, muitas vezes, que dificulta encontrar aluguéis, mas é um suporte importante que a gente consegue oferecer a partir dos recursos que a gente tem hoje do ponto de vista orçamentário da Praia. Para respeitar os protocolos de biossegurança, a União Universitária está sendo utilizada como uma moradia de passagem de até 10 dias. No momento em que a gente conseguir fechar e alocar todos do primeiro edital, a gente vai abrir um segundo edital. Então, é importante que os alunos que estão chegando também peçam o seu benefício socioeconômico, o edital já está aberto com toda a documentação que é necessária. No momento que esses alunos têm o seu BSE deferido, eles vão poder concorrer nesse segundo edital, que vai funcionar da seguinte forma. A medida que a gente vai tendo liberação dos apartamentos, esses alunos vão ser chamados. Então, o edital vai ser para moradia provisória, aí sim, vagas para permanecer na moradia provisória, na União, até ser alocada para os seus apartamentos. Então, com isso, a gente vai ter um movimento muito intenso no primeiro semestre, alocando os alunos que já eram alunos 2021 e os alunos ingressantes de 2022.